Bom dia galera, hoje dia 11 de setembro de 2014, uma quinta-feira, tamo aqui na BR-376 e vai para o sul, para Santa Catarina, aqui estamos na região de Tijuques do Sul, há muita neblina hoje, há 15 graus, que é uma região de serra, essa neblina aí é quase que normal de manhã cedo, se tratar de serra do mar. Tem uns trechos aí que estão em obra, acordei hoje, era 6h30, já tomei café, já me ajeitei, e dá calepau né, vamos chegar no destino. Esse trecho aqui também dá muito acidente, muita curvinha, o pessoal desrespeita demais aí, não dá muita curva, muito acidente aqui, tanto para ir que nem para vir. Estão alargando as pistas aí, vão fazer nessas subidas aí mais uma faixa, porque na época do verão, na época da temporada, está muita fila aqui né, Por causa que o pessoal vai para o litoral né, então como está apedageado, eles vão fazer mais algumas faixas aí, em alguns trechos aí, para Desafogar quando está na época do temporada. Passar aqui pela revista com a Soroca, também muito acidente, já caiu muito carro aí dentro dessa revista aí, principalmente para quem vem do sul para Curitiba aí, agora colocaram radar ali de 60 km por hora, Diminuiuí bastante, mas é, caiu muita gente dentro dessa represa do Nino, agora está muito seca, está praticamente vazia ela, Não só aqui, como em várias outras represas aí né, está sumindo a água né, O ser humano não cuida da natureza, desperdício demais, abusa de tudo, futuramente, olha aí ó, não sei se está de medo aí, mas está muito seca, muito seca, está com um terço da água que é para ter, Essa curva aí ó, de lá para cá, nossa, a gente já caiu de carro, carcaça de carro dentro de hoje até hoje, Então fica aí o registro galera, um bom dia, um bom início de quinta-feira para todo mundo aí, E vamos continuar a viagem, E vamos lá, 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 vamos Obrigado.